Apesar dos dois anos de atraso, de muito mistério na negociação, Tite é o novo técnico da Seleção Brasileira. E agora? Tite é um dos poucos exemplos de sucesso entre os treinadores brasileiros nos últimos anos. Ele tem um trabalho consolidado no Corinthians e principalmente um projeto implantado. Existe uma filosofia de jogo, um padrão de jogo e é algo que ele pode trazer para a Seleção Brasileira e que construiu com muita qualidade no Corinthians com grandes títulos. Nas três passagens ele conquistou Paulista, Recopa, Brasileiro duas vezes, Libertadores e Mundial. Então ele é um treinador referendado pelas conquistas que tem no futebol brasileiro e que sem dúvida merece a oportunidade de dirigir a Seleção. No Corinthians ele ganhou praticamente todos os títulos que é possível um treinador ganhar e ele achou que era a hora desse pulo aí. E agora realmente está confirmado, ele vai para a Seleção Brasileira e o Corinthians vai buscar um substituto, tentar buscar um substituto, mas a perda para o Corinthians é grande. O convite não ocorreu no momento em que o Tite esperava, que era no ano de 2014, depois da Copa do Mundo, depois do fracasso do 7x1. Ele esperava o convite, se preparou para dirigir a Seleção Brasileira, mas não ocorreu a proposta. A primeira vez em que a CBF foi atrás dele por meio de intermediários foi antes da Copa América, disputada no Chile em 2015. Os intermediários do presidente Marco Paulo Belnero convidaram o Tite para o almoço, mas o Tite recusou o convite. pedindo para ele ir em um hotel, se esconder, para se encontrar com pessoas. E o Tite não gosta muito desse tipo de coisa, negou, não quis papo com o pessoal da CBF. E agora, assim, chamando ele, pedindo para que ele fosse na sede, falando no tete-a-tete ali, pessoalmente, com todo mundo sabendo, ele optou pela ida. Todo técnico almeja ser técnico da Seleção Brasileira, ele está num momento desconfortável, porque há seis meses ele assinou um manifesto contra a cúpula da CBF. Como é que ele está tratando isso? Como é que ele tratou isso para chegar a assumir a Seleção? É um problema para o Tite, talvez ele seja cobrado no futuro, isso tudo a gente só vai saber daqui a um tempo. Agora, para a Seleção Brasileira, eu acho que é muito bom, porque trata-se do melhor técnico em atividade. Eu não acho de jeito nenhum a nossa geração fraca, ela é de bons jogadores sim, tem jogador que é titular no Liverpool, no Chelsea, em time alemão, em time francês. Basta colocar esses caras para ele jogar, então acho que o Tite tem capacidade para isso, ele vai ter a falta do dia-a-dia, que é algo que ele gosta muito, dia-a-dia. Ao mesmo tempo, ele vai trabalhar com jogadores melhores, né? Então, certamente são jogadores que minimizam esse problema de falta do dia-a-dia, que é algo que ele gosta muito, mas eu acho que a Seleção está em boas mãos. Ô, Léo, 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 Léo! Te30, Titei! Ô, Léo, 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 Léo! Te30, Titei!